A Bíblia 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 O Berlín tem uma história curiosa Esse docinho aqui Assim que o Muro de Berlim foi construído O Kennedy foi a Berlim Ocidental Pra fazer um discurso Pra unificar o povo alemão E no final ele quis fazer uma gracinha Ele inovou o discurso Aí ele disse Ich bin ein Berliner Ele era um berlinense A construção da frase tá até correta Só que lá em Berlim O ein é dedicado a coisas E o berlinense ele não fala um ein Ele fala ich bin Berliner Ou seja, eu sou berlinense E como Berliner é esse docinho aqui O Kennedy acabou falando que ele era um docinho E esse docinho nada mais é o que o nosso sonho É a origem do nosso sonho lá no Brasil Aí acabou virando uma piada lá em Berlim Ele falou que ele era um sonho É uma das coisas assim que a gente aprende quando viaja É interessante Ó, uma delícia A gente vai pegar o trem aqui na Hofbonhof do Hamburgo A gente vai pegar o trem aqui na Hofbonhof do Hamburgo Vai pra Kiel agora Uma outra cidade que fica mais ao norte aqui da Alemanha Pra visitar o submarino Que usa a Segura Guerra Mundial da Alemanha O U-995 O trem da gente tinha aquele ali Então a gente vai visitar Kiel agora e visitar o submarino O U-Bolt tipo 7C É e lá eu conto um pouco mais sobre o submarino O submarino alemão tipo 7C serviu a Kriegsmariner durante toda a Segura Guerra Mundial Sendo um dos protagonistas da Batalha do Atlântico Afundando dezenas de navios aliados E estou aqui pra visitar o U-995 Um submarino alemão tipo 7C Um sobrevivente da Segura Guerra Mundial Parece... É parece... A Batalha do Atlântico foi a mais longa campanha militar contínua da Segura Guerra Mundial Durante os 6 anos dessa guerra naval Submarinos e navios de guerra da Alemanha nazista Lançaram ataques contra as embarcações dos países aliados Que transportavam equipamentos e provisões para a Europa Para os alemães, dominar o Oceano Atlântico significava controlar boa parte do abastecimento do continente europeu E era, portanto, essencial para enfraquecer o inimigo E neste conflito, os submarinos alemães se destacavam Isto porque a estratégia utilizada era chamada de Alcateia de Lobos Na qual os submarinos alemães faziam um cerco aos comboios aliados que trafegavam no Atlântico Norte E aqui... E aqui era o rango da galera Eu destaco dois filmes que contam a história da Batalha do Atlântico O primeiro é O Barco, Inferno no Mar A obra-prima de Wolfgang Petersen, lançada em 1981 O filme conta a história da jovem tripulação do submarino alemão U-96 Que durante a Batalha do Atlântico Vivem num verdadeiro inferno claustrofóbico Afundando navios inimigos e resistindo aos ataques constantes O filme teve como fonte o livro de memórias do correspondente Lunter Gunther No filme, ele é retratado como Tenente Werner O segundo filme que eu destaco é Greyhound, Na Mira do Inimigo O filme é de 2020 e é estrelado por Tom Hanks Greyhound narra a história do compor internacional de 37 navios aliados Liderados pelo Capitão Crane, interpretado por Tom Hanks Que está em seu primeiro comando de destroyers norte-americano Atravessa o temido Atlântico Norte E precisa enfrentar a perseguição por matilhas de submarinos nazistas Dois filmes, duas visões diferentes sobre a mesma batalha Dois filmes, dois filmes, três filmes Tchau, tchau. E é isso aí, esse foi o 1995 por dentro. Agora a gente vai visitar por fora. O submarino alemão 1995 começou a operar em 16 de setembro de 1943. Realizou nove patrulhas durante a Batalha do Atlântico. E teve apenas dois comandantes. No final da segunda guerra, o submarino estava no estaleiro na Noruega. E foi integrado como espólio de guerra à marinha norueguesa. Em 1965, o 1995 foi oferecido ao governo alemão por uma quantia simbólica. A oferta foi recusada. No entanto, a Liga da Marinha Alemã resolveu comprar o submarino. E ele foi levado para Laboi, em Kiel, na Alemanha. Em 1971, o 1995 foi transformado em navio-museu. E atualmente está aberto à visitação no Memorial da Marinha Alemã, em Laboi. Música 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 E essa foi minha visita ao 1995, o único submarino tipo 7C, sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like e inscreva-se no canal para dar aquela força. Auf Wiedersehen, pessoal. Até o próximo destino. Tschüss. Tchau, tchau.